Boa tarde, aproveito para agradecer o convite da FEMPROF e elogiar a escolha do tema e cumprimentar as minhas colegas oradoras e o público, que de certo são colegas também, e portanto eu vou seguir exatamente a continuidade do trabalho que a Marta apresentou e de algum modo aquilo que foi apresentado pela doutora Paula Pinto também está mais ou menos contemplado, acho que vai tudo na mesma linha, tentar fechar isto fazendo uma análise de como é que tem sido a implementação da educação sexual em meios escolares, especificamente, se tem evoluído ou não, ou como é que tem sido a sua evolução e das consequências, portanto fazendo a ligação com as apresentações ou pelo menos com a apresentação anterior. Portanto, começando por vos mostrar o último slide que a Marta apresentou, para lembrar que vamos ficar agora na educação sexual, na presença ou ausência de educação sexual e na importância que a presença ou que a ausência de educação sexual poderá ter para a saúde, não só física, mas mental, dos nossos jovens. Portanto, eu vou vos apresentar, portanto, vou voltar ao estudo da ABC do Health Behavior in School of Children 2022 para vos apresentar um resultado que ainda não foi apresentado e que tem a ver exatamente com a educação sexual. Portanto, nós questionámos os nossos jovens do 6º, 8º e 10º ano se se lembravam que tinham tido aulas ou sessões de educação sexual neste último ano. E se repararem, menos de 40% diz que sim, a grande maior parte diz que não e alguns não sabem sequer, não têm exercício disso. Vamos então agora fazer uma comparação com dados de 2010 para vocês verem a diferença e depois vamos tentar perceber o porquê disto tudo. Portanto, dados da ABC de 2010, 12 anos atrás, ok? Portanto, questionámos os jovens de novamente 6º, 8º e 10º ano em relação às aulas de educação sexual, a nuance que era nos últimos anos e cerca de dois terços diz claramente que sim, que se lembra de ter tido educação sexual, que foi abordado pelos professores nas aulas e cerca de um terço diz que não, que não se lembra. Ainda perguntámos também em que disciplinas é que isso foi trabalhado, responderam a grande maioria, cerca de 71% nas disciplinas curriculares, como português, inglês, matemática, ciência, estudo do meio, etc. Também uma grande porcentagem afirmou que foi trabalhado nas áreas curriculares não disciplinares, que se os colegas se lembram na altura referia-se porque assistia estudo acompanhado, área de projeto e formação cívica e em duas delas era muito frequente nós abordarmos a educação sexual, numa abordada se na outra fazia-se projetos e também cerca de 25% refere que a educação sexual era abordada em conferências, workshops, etc. por agentes externos, como APF, por exemplo. Tivemos a ocasião também de perguntar até que ponto ficaram esclarecidos, desde o nada esclarecidos ou muitos esclarecidos e se repararem na porcentagem, estamos a falar de 2010, vou lembrar, e se falarmos na porcentagem vamos ver que cerca de 76% referiu ter ficado muito esclarecido. Então, com base nisto, o que é que nós pensámos? Nós quisemos perceber, então, até que ponto é que a educação sexual é positiva ou não, encoraja ou não comportamentos sexuais, como vimos no vídeo da APF, diminui os comportamentos de risco, etc. Portanto, vamos ver, portanto foi isso que nós fomos tentar perceber no estudo do HBC 2018. portanto, fizemos a comparação, dividimos em dois grupos, os que referiram que tinham tido a educação sexual cerca de dois terços e os que referiram que não tiveram a educação sexual, portanto cerca de um terço, e observámos o quê? Que menos frequentemente os alunos que disseram que tinham tido a educação sexual tinham iniciado as suas relações sexuais. Atenção que este dado não está aqui como comportamento sexual de risco. não está aqui, nessa exceção, porque nós, como sabem, na escola portuguesa nunca fizemos a apologia de abstinência de espécie alguma, ok? Portanto, isto só está aqui para responder a uma pergunta que as pessoas que são normalmente contra a educação sexual usam, que é, ah, falar da educação sexual, falar de sexualidade vai despertar os jovens mais cedo? Não. Está aqui claramente que não, e estas respostas são estatisticamente significativas, ou seja, o computador quando faz as análises diz que a diferença não é casual ou não é suficientemente pequena para não se poder dar valor. Não, a diferença é grande, e por isso ela está a negrito, e temos que dizer que em Portugal, de acordo com a educação sexual que estava a acontecer até a altura, pelo menos, no mínimo, podemos dizer que não incentivou os jovens a terem relações sexuais mais cedo. No mínimo é isto. Em relação à idade da primeira relação sexual, podemos observar que há diferenças também estatisticamente significativas em relação a quem diz que teve relações sexuais, teve a sua primeira relação sexual, aliás, aos 11 anos ou mais cedo, e sim, poderia ser um comportamento de risco, e podemos verificar que menos frequentemente quem teve educação sexual teve este comportamento de ter a primeira relação sexual aos 11 anos ou mais, e esta é outra diferença estatisticamente significativa. De resto, o que temos neste slide já não são diferenças estatisticamente significativas, são tendências que podemos observar e que mais tarde, nos estudos seguintes do HBC, poderiam ser confirmados ou não. Se observarmos bem este slide, podemos verificar que há uma tendência das pessoas que tiveram educação sexual iniciar a sua vida sexual mais tarde do que os que não tiveram educação sexual, e de referir o uso do preservativo na última relação sexual, e de referir também o uso da pílula contraceptiva na última relação sexual, tanto mais do que aqueles que não tiveram educação sexual em 2010, eu vou lembrando. Continuando, em relação à variável ter tido relações sexuais sob o efeito de álcool ou drogas, o computador, portanto as análises não mostraram uma diferença estatisticamente significativa, portanto não mostraram uma diferença poderosa entre os que tiverem e os que não tiveram educação sexual, no entanto, apresenta-nos a tendência de que os que tiveram educação sexual menos frequentemente tiveram relações sexuais sob o efeito de álcool ou drogas. Na altura também tínhamos no questionário, desde aqui agora já não temos, talvez mais tarde possamos comentar isso, as escalas de conhecimentos para perceber até que ponto é que os jovens sabiam como é que deviam prevenir uma infecção VIH-Sida e também uma escala de atitudes de inclusão ou não em relação às pessoas infectadas com VIH-Sida. Aqui as diferenças foram de facto fortes entre os que tiveram educação sexual e os que não tiveram, positivamente para os que tiveram educação sexual, ou seja, revelaram mais conhecimentos de como se prevenir em relação ao VIH-Sida e mais atitudes inclusivas em relação aos infectados com VIH-Sida. Portanto, que mini conclusão podemos tirar isto? Portanto, os adolescentes que afirmaram ter tido educação sexual nos anos anteriores a 2010 pareciam ter mais comportamentos preventivos, como iniciaram relações sexuais aos 11 anos menos frequentemente, apresentaram mais conhecimentos sobre transmissão e prevenção de VIH e mais atitudes inclusivas face a infectados com VIH, além disso tendências de mais uso de preservativo na última relação sexual e menos relações sexuais associadas a álcool e drogas. Por outro lado, obviamente, podemos dizer também o oposto, que os adolescentes que afirmaram não ter tido educação sexual pareciam estar mais expostos ao risco, em 2010. Agora vamos fazer aqui um pequeno exercício de tentar perceber pela evolução dos dados, desde 2002 até 2022. Vamos olhar para este slide duas vezes, esta é a primeira vez que vamos olhar para este slide, para perceber duas coisas. A primeira é que começou-se a falar de educação sexual, portanto vamos lembrar que em 1999 saiu a obrigatoriedade das escolas abordarem a educação sexual e que as escolas começaram a fazer um esforço de trabalhar a educação sexual e, portanto, começamos a ver frutos desse esforço em 2006, de 2002 para 2006, melhorou a situação de uso de preservativo e melhorou a situação de relações sexuais por causa de consumo de álcool ou drogas. Essa situação ainda continuou a melhorar, reforçou-se para 2010, em relação ao mesmo indicador do uso de preservativo na última relação sexual, apesar de que já não melhorou em relação às relações sexuais associadas ao álcool e drogas, aliás, ao contrário, desde aqui do álcool e drogas, portanto, primeira questão e a segunda, portanto, temos uma evolução de 2006 para 2010, uma evolução positiva, e a segunda que pus assim dizendo, que é de 2022, que é, podíamos dizer que o uso do preservativo na última relação sexual diminuiu e podíamos dizer também que as relações sexuais associadas ao álcool e drogas diminuiu, mas como vamos lembrar que 2022 foi na sequência de pandemia, de dois anos de pandemia, portanto, não sabemos se estes dados são verdadeiramente positivos ou não e, portanto, vamos deixá-los de lado, eles só refletem aquilo que aconteceu na sequência da pandemia. Vamos continuar, portanto, 2009-2010, porque é que tivemos melhorias de comportamentos de risco relacionados com as relações sexuais? Portanto, tínhamos a Lei 60, foi a que nos apresentou as finalidades, havia na altura alguma crítica em relação a não estar esclarecido que a educação sexual tinha valores, algumas pessoas criticavam isso, e também havia alguma crítica, essa um bocadinho mais feroz, de que não estavam estipulados exatamente que conteúdos é que deviam ser dados pelos professores ou nas escolas em cada ano de escolaridade, e, portanto, esta lei veio ultrapassar essas duas críticas, além de estipular completamente como é que devia ser feita a educação sexual e passámos a ter uma das leis de educação sexual mais claras e mais completas do mundo. Portanto, podemos ver as finalidades da educação sexual, a valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no desenvolvimento... Desculpem, ai... No desenvolvimento individual, respeitando o pluralismo das concepções existentes na sociedade portuguesa, antes faço aqui um parênteses do pluralismo das concepções existentes para lembrar que pode haver diversas perspectivas, diversas religiões e até serem contra a educação sexual, pouco importa, cada pai e cada mãe pode dar à educação sexual que bem entender na sua casa aos seus filhos tudo certo, respeitamos o pluralismo, o que não quer dizer que nos fiquemos por aí, o que não quer dizer que nos limitemos a repetir aquilo que é feito pelos outros, a educação sexual em meio escolar não pode ser assim como é óbvio, tem que ser de cariz científico e tem que ser a pensar nas questões biopsico-sociais das pessoas e, portanto, estas finalidades tentam demonstrar isso de início ao fim. Portanto, o desenvolvimento de competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no campo da sexualidade, a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens, a redução de consequências negativas dos comportamentos sexuais de risco, tais como gravidez não desejada e ISDs, a capacidade de proteção face a todas as formas de exploração e de abuso sexuais, o respeito pela diferença entre as pessoas e pelas diferentes orientações sexuais, só já estava contido na primeira parte do F para não haver dúvidas, qualquer margem para dúvidas ficou clarificado na segunda parte do F, para que ninguém possa fazer leituras abusivas e achar que nem todas as orientações sexuais são iguais, por exemplo, a valorização de uma sexualidade responsável e informada, a promoção da igualdade entre os sexos, não haja dúvida, este é o dever da escola, este é o dever da sociedade, independentemente de que alguns pais ou lobbies contra a educação sexual possam advogar e sabemos, tem havido casos em relação a isto, muito mediatizados e por isso até estou a focar aqui em alguns aspectos em particular. O reconhecimento da importância de participação no processo educativo de encarregados de educação, alunos, professores e técnicos de saúde, mas o reconhecimento da importância da participação, que é de facto esse reconhecimento, não implica a anulação ou substituição destes pela escola, a escola não é substituível. A compreensão científica do funcionamento dos mecanismos biológicos reprodutivos e a eliminação de comportamentos baseados na discriminação sexual ou na violência em função do sexo ou da orientação sexual. Portanto, se observarmos criticamente estas finalidades, vamos ver que aqui estão valores, estão conhecimentos científicos, estão valores, valores de família, valores de sociedade, mas nunca contra a inclusão de todos e contra a expressão da sexualidade de todos. E isto agora faço aponte com a primeira, com a da doutora Paula Pinto da APF, portanto que vai na mesma linha. Portanto, a Lei 60 esclarece-nos que as escolas devem ter uma parceria com o Centro de Saúde para garantir as partes da saúde, das ISTs, etc., que deve haver uma equipa multidisciplinar em cada escola e que tem que haver um coordenador para essa equipa, que cada escola, cada escola não, as secundárias têm que ter gabinetes de informação e apoio individual aos alunos e inclusive a dar acesso a preservativos e a métodos contraceptivos, por exemplo, que cada turma e todas, desde o primeiro ciclo ao secundário, têm que ter um projeto de educação sexual e que a abordagem é feita de um modo transversal, que já vou explorar também um pouco mais à frente. Portanto, se começar pelo projeto de educação sexual da turma, a lei diz-nos claramente que o mínimo de horas letivas por ano é de seis no primeiro e no segundo ciclo e de doze, mínimo, no terceiro ciclo e secundário. Frisa novamente a perspectiva transversal e diz-nos, por exemplo, como é que deve ser feito o projeto de educação sexual da turma para garantir a participação de todos. Portanto, ele deve ser discutido e deve ser planificado na reunião do Conselho de Turma em que estão presentes os representantes dos encarregados de educação da turma e os representantes dos alunos. E, portanto, é feito na presença e discutido e planificado por todos. Portanto, além da educação sexual ser dada nas várias disciplinas, cada disciplina, nem todas, mas a grande maioria, tem conteúdos ou competências a trabalhar que estão relacionadas com os direitos humanos ou mesmo claramente com a educação sexual. Por exemplo, em português, quando nós fazemos a análise da poesia e identificamos os sentimentos do sujeito poético ou pelo objeto poético, etc., enfim, há imensos conteúdos de educação sexual nos vários currículos, das várias disciplinas. Além disso, na altura tínhamos também as áreas curriculares não disciplinares, que faziam o reforço e, inclusive, o trabalho de projeto de conteúdos e competências de educação sexual. Portanto, basicamente desenvolvemos as competências de, por exemplo, procura de informação e de perceber o que é que são fontes dignas, do que é que são fontes que apresentam a réplica dos mitos, etc. Forçava-se, novamente, a questão da cidadania e desenvolvimento como uma das estratégias de implementação da educação sexual, além das atividades extracurriculares, por exemplo, das comemorações de dias da luta contra a SIDA ou de vindas de técnicos e de peritos à escola como a APF e o Centro de Saúde, etc., que vinham dar a sua ajuda. Respondendo ainda à questão, eu agora aqui não vou ler tudo porque os o conhecem, mas só para dar uma ideia. Portanto, a lei diz-nos exatamente, em cada ciclo, quais são as questões que devem ser abordadas, dinamizadas com os alunos. Portanto, que ninguém diga, aí eu não sei o que é que é para se fazer no primeiro ciclo. Não, está claro, na Lei 60 e no despacho de 2010. Portanto, no primeiro ciclo, só para dar um exemplo, noção de corpo, o corpo harmonia com a natureza e o seu ambiente social e cultural, a noção de família, as diferenças entre rapazes e raparigas e as questões de proteção, não é? De proteção do corpo, noção de limites, como se protegerem de aproximações abusivas, com alguns esclarecimentos do que introduzir, do que rentabilizar no segundo ano do primeiro ciclo e do terceiro e do quarto. No segundo ciclo também são dadas, aliás, são dados em todos os ciclos, nos segundos ciclos também são dados exatamente quais são os temas a abordar, como a pobredade e os aspectos biológicos e emocionais, corpo em transformação, caracteres sexuais secundários, normalidade, importância, frequência das variantes biopsicossociológicas, diversidade e respeito, sexualidade e género, reprodução humana e crescimento com as primeiras noções de contracepção e planeamento familiar, compreensão do ciclo menstrual e ovulatório e, claro, as questões de segurança, prevenção de maus-tratos e de aproximações abusivas e sempre numa perspectiva também de dimensão ética da sexualidade humana. Depois não vos vou maçar, mas, portanto, a lei também nos indica claramente quais são os temas a abordar no terceiro ciclo. Se repararem, tem a ver com os conhecimentos e com a compreensão dos principais mecanismos de métodos contraceptivos e de ciclo menstrual e compreender a fisiologia geral da reprodução humana, etc., e sempre prevenção de maus-tratos e das questões abusivas. No secundário, lembram que podemos e devemos repetir quaisquer temas que os alunos mostrem algum interesse porque, como vimos pelos dados, é entre o nono ano e o secundário que os jovens portugueses iniciam têm as suas primeiras relações sexuais. Portanto, faz sentido voltar a repetir o que for necessário, se bem que também já numa perspectiva de reflexão e de debate sobre os temas, portanto, numa perspectiva de o que fazer em relação a estes temas, refletir criticamente com dados estatísticos, questionar porquê é que é assim, porquê é que aumentou, porquê é que diminuiu a idade, ou porquê é que aumentou a idade, porquê é que o uso do preservativo está cada vez mais baixo. Uma das coisas que nós fazemos nas escolas é usar os dados do HBC, que são públicos, para lhes mostrar aqui estas taxas, estes métodos e os dados estatísticos a que eles se referem, a informação estatística, para eles refletirem sobre o assunto. E pronto. O que é que aconteceu, entretanto? Portanto, estava tudo muito bem encaminhado até 2010, como vimos pelos dados. As coisas estavam a melhorar, de 2006 para 2010, inclusive foram melhorando. O que é que aconteceu, entretanto? Portanto, a primeira grande questão foi que deixou de haver as áreas curriculares não disciplinares. Havia também, na altura, uma outra coisa que era muito importante para as escolas, era um edital anual que o Ministério da Educação lançava e que as escolas podiam concorrer, explicando os seus projetos de educação sexual, e depois o Ministério dava algum acompanhamento técnico e, particularmente, financiamento para podermos dinamizar as ações, as formações, para os alunos, para os nossos colegas professores, para os auxiliares, para quem considerássemos que fosse importante, portanto, para todos. Passou a haver outras solicitações por parte do Ministério da Educação. Portanto, o Ministério da Educação, em vez de continuar a todos os anos a insistir na educação sexual e obrigar-nos a responder a um questionário completíssimo sobre o que é que tínhamos feito em relação a cada ponto, deixou de fazer isso, portanto, deixou de atribuir verba, deixámos de ter as áreas curriculares não disciplinares que davam tanto jeito para pôr na prática, portanto, para os miúdos fazerem projetos sobre as coisas que falavam às vezes e que não havia, às vezes, muito tempo nas disciplinas propriamente bonitas de exercitar, portanto, deixámos de ter espaço curricular, deixámos de ter verbas específicas para isto e o Ministério da Educação passou a fazer solicitações noutros sentidos, nos sentidos que já vamos ver que têm a ver com uma coisa que foi positiva, que foi a criação da disciplina de cidadania e desenvolvimento. Vamos espreitar, então, agora a cidadania e desenvolvimento para percebermos o que é que parece estar a acontecer, portanto, a educação sexual passou para a cidadania e desenvolvimento. Foi feito, inclusive, está no site o referencial de educação para a saúde, onde estão incluídos os temas de afetos e educação para a sexualidade. Vamos espreitar o que é que está, identidade de género, relações afetivas, valores, desenvolvimento da sexualidade, maternidade e paternidade, direitos sexuais e reprodutivos, se nós formos fazer, se formos observar o que é que aparece em cada subtema, parece estar aquilo que estava, que eu há pouco vos estava a dizer, que era o que estava programado para cada ciclo, parece estar lá feita a transferência. Em teoria, parece bem. Agora, qual é o problema? É a maneira como cidadania e desenvolvimento acontece. Este slide também foi retirado do site do Ministério da Educação, da parte da cidadania e desenvolvimento. O que é que acontece? Esta disciplina está organizada em três grupos. O primeiro grupo, que é obrigatório para todos os níveis e ciclos de escolaridade, podemos, se formos observar, temos igualdade de género. De resto, não temos nada diretamente, pelo menos de educação sexual. Portanto, a igualdade de género, em teoria, vai ser trabalhada em todos os níveis e ciclos de escolaridade. O segundo, o segundo grupo, pelo menos em dois grupos, em dois ciclos do ensino básico. Ora, cá temos a sexualidade. Então, que questões é que eu coloco aqui? Primeiro, cidadania e desenvolvimento tem um tempo letivo anual. Estamos a falar até ao nono ano, não é? Porque no secundário é a transversal das disciplinas e, portanto, ainda é mais difícil seguir minimamente o que é que se passa. Mas a primeira questão é, até que ponto é que as escolas conseguem verificar que os temas do segundo grupo, dos quais fazem parte a sexualidade, estão contemplados efetivamente nas áreas a trabalhar em dois, no mínimo, em dois ciclos de escolaridade. Ponto um. Ponto dois, estamos a falar de uma disciplina com um tempo letivo por ano. Portanto, isto deve dar 40 horas por ano. Se pensarmos que em todos os anos, todos os temas do primeiro grupo são lecionados e em dois dos ciclos acrescentam-se a estes todos os do segundo, significa que em 40 aulas, se houver uma aula ou duas para a sexualidade, ou três talvez, se o professor for particularmente sensível ao tema da sexualidade, já estou a ser muito generosa. Além disso, vamos lembrar que, e até podemos compreender porquê, portanto é legítimo, mas vamos perceber que o Ministério da Educação está sempre a dar solicitações para se trabalhar as questões do ambiente, porque o planeta está num estado que se sabe, portanto, mais incisivo mais incisivo para a educação ambiental. A literacia financeira também tem sido muito solicitada ou muito pedido pelo Ministério da Educação e por quem está à frente da Cidadania e Desenvolvimento, que seja trabalhado muito a literacia financeira. E sabemos porquê, por causa do estado da economia do mundo e o estado da economia portuguesa e do facto das famílias portuguesas serem das que menos põem dinheiro de parte, etc. Portanto, a questão dos mídias também e da evolução dos mídias e como nos protegermos dos mídias também tem sido uma área muito solicitada para trabalho pelas escolas, mas isto tudo, se pararem para pensar um segundo comigo, isto quer dizer que a sexualidade está cada vez mais pequenina, há cada vez menos espaço, menos tempo para trabalhar a sexualidade. portanto, acredito que a igualdade de género seja trabalhada e a violência no namoro, para aquilo que é a minha experiência ao longo destes últimos anos, aquilo que parece que é trabalhado da sexualidade, é a igualdade de género e a violência no namoro e pouco mais, e pouco mais, o que é manifestamente pouco para aquilo que vamos observar novamente. Portanto, se observarmos os dados novamente da evolução daquilo que são, não tendências, mas já os comportamentos sexuais dos nossos jovens nos últimos 20 anos, podemos verificar novamente que de 2002 para 2006 a situação do uso do preservativo na última relação sexual estava num belíssimo caminho a aumentar muitíssimo, 2010 continua a aumentar não muito, mas também já estava em 81.1 e depois a partir daqui, quando deixou de a educação sexual ser privilegiada e beneficiada, assistimos a uma queda de 70.4 para 66 e se quisermos considerar os dados de 2022 ainda para 62.6. E se observámos as relações sexuais associadas ao álcool e drogas, podemos ver que de 2012 e de 2012 para 2014 a situação ainda piorou um bocadinho, mas depois melhorou bastante quando a educação sexual estava absolutamente ao rubro, melhorou de 2006 para 2010 e depois a partir daí aumentou novamente para 2014, para 2018 e 2022 baixou, mas na verdade quase tudo quando são comportamentos, se formos observar as várias áreas do HBS em 2022, quase tudo que são comportamentos, principalmente fora de casa, quase todos baixaram, desde o uso do tabaco, o álcool, drogas, baixou tudo e isso terá a ver basicamente com a pandemia e com o tempo pós-pandemia e com o nível de preocupações dos nossos jovens que estão cada vez mais infelidos, mais nervosos, etc. E, portanto, todos os comportamentos no geral baixaram e, portanto, não podemos tirar, acho eu, grandes consequências do que aconteceu nos dados de 2022, pelo menos para já. Nós, portanto, temos que concluir que a educação sexual está a perder a força, depende cada vez mais da boa vontade das escolas cujos diretores são sensíveis a esta questão e dos professores que são sensíveis a esta questão e que são eles que têm levado a educação sexual e que já a levavam antes de haver legislação e, portanto, que são aqueles que continuam a levá-la agora. Podemos buscará. O impacto desta falta de investimentos generalizado na educação sexual já se está a sentir no número crescente de jovens que têm comportamentos de risco. É necessário revitalizar a educação sexual já. Portanto, isto, estamos novamente numa situação complicada e precisamos de ações. Não precisamos de mais legislação nenhuma, precisamos de reler a legislação e de ver as coisas que são importantes. Portanto, os diretores sabem que têm que integrar no projeto educativo, têm que constituir equipa, nomear professor-coordenador na área, fazer a manutenção do gabinete de informação e apoio ao aluno, rentabilizar os recursos da escola, inclusive a pais, assistentes e os de fora da escola, como o centro de saúde, o centro de juventude, comissões de proteção de crianças e jovens em risco, juntas de freguesia, estabelecer protocolos com instituições do ensino superior, valorizar a formação que professores e técnicos têm sobre estas áreas. A equipa GERJ convém voltar a ver toda a legislação, porque às vezes já passou tanto tempo que escapa-nos algumas coisas. Tentar integrar alunos e pais nas atividades da equipa. Uma outra coisa que é importantíssima e que as tecnologias nos ajudam imenso é juntar todo o material que temos de educação sexual, não esquecendo das questões de autoria e pedir as autorizações necessárias e disponibilizá-las numa classroom de educação sexual que todos agora temos na escola, seja do TIM, seja do GML, todos nós temos uma espécie de uma classroom. Dar formação aos DTs para lhes lembrar que é obrigatório, como é que é, e dar-lhes os materiais todos para poderem usar, para pelo menos aquilo que nós podemos partilhar com os colegas e ajudá-los a continuar ou a recomeçar a educação sexual fazê-lo. E portanto é um trabalho em equipa, o trabalho em equipa que nos pode ajudar, que nos pode salvar como sempre. E por último, as dicas para a família, portanto manter um diálogo aberto com crianças, agora voltamos novamente a fazer o ciclo feixe final com as comunicações anteriores, portanto manter um diálogo aberto com crianças e adolescentes para conhecer o que fazem, especialmente online e poder orientá-los. A sexualidade faz parte da educação e crianças e adolescentes precisam de orientações, não estamos a falar em vigiar, mas em orientar, portanto supervisão e nada mais do que isso. Falar sobre direitos sexuais, dúvidas e curiosidades para que saibam que podem contar com os pais quando precisarem. Não confundir a capacidade técnica das crianças e adolescentes de usarem a internet com a maturidade e a capacidade crítica de interpretarem as situações e de resolverem situações, proibir o que nem previne, uma relação de confiança e muito diálogo são sempre as melhores estratégias, provocar conversas sobre a noção que os adolescentes têm de privacidade e se entendem que a dimensão pública dos ambientes digitais, revorçando que as leis valem nas redes sociais como valem em qualquer espaço público. Todas estas coisas são muito, muito importantes. Eu pus aqui, de onde terei estas orientações, que é de uma publicação nossa também, que tem acesso, aliás são seis ou sete números que ajudam a ativar a escola nas várias áreas. Este é o do amor, sexualidade, identidade, género, mas há desde atividade física, alimentação, etc. Portanto, podem facilmente fazer o download para as vossas escolas. E pronto, julgo que depois no debate poderemos fazer comentários ainda muitos e mais interessantes sobre o estado da educação sexual. Obrigada.